O chão do planeta estremece, a emoção predomina A multidão está chegando, vem dobrando a esquina Vem cantando belas toadas, na cadência da batucada Vem meu boi, vem meu boi Pinta a cara de vermelho, abram as costidas da floresta Garantido vai passar e o chão vai começar Vem cantar as portas do coração, deixa o amor entrar Quem diz que nunca teve um grande amor? Não veste o vermelho, não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão? Não veste o vermelho, não conhece o garantido Quem diz que nunca teve uma paixão? Não brincou de boi Não brincou de boi Ei! Para 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 Para